Como se inspirar sem copiar quando você tá criando um vídeo aqui pro YouTube? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindo de volta ao meu canal. Há algumas semanas atrás eu postei aqui no meu canal um vídeo falando sobre como ser autêntico e se destacar aqui no YouTube. Porque eu super acredito que a gente precisa ter muita autenticidade pra conseguir crescer no YouTube do zero, começando hoje, nesse algoritmo que existe hoje por aqui. Já que existem tantos criadores de conteúdo por aí. Mas eu já queria começar esse vídeo trazendo a reflexão de que existe uma diferença muito grande entre um conteúdo ser autêntico e você ser autêntico. Vocês acham que existe algum conteúdo autêntico hoje em dia? Algo que nunca foi falado antes na internet? Se vocês conseguirem pensar em algum assunto, por favor, deixem pra mim aqui nos comentários, porque eu juro que eu quero saber. Quando a gente para pra fazer essa reflexão, a gente entende que não existe um conteúdo autêntico, mas sim a autenticidade na forma de falar sobre aquele conteúdo. Aqui no meu canal, por exemplo, eu falo sobre o YouTube, sobre como crescer no YouTube, eu dou dicas de YouTube pra vocês. E esse não é um conteúdo autêntico. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que existem vários outros canais aqui no YouTube, vários outros criadores de conteúdo que falam sobre esse mesmo assunto que eu. O que me diferencia desses outros canais é a maneira com que eu estruturo e eu falo sobre esse assunto aqui pra vocês. Então agora que a gente já deixou isso bem claro, existem três práticas diferentes que um criador de conteúdo pode escolher fazer quando ele vai criar um vídeo aqui pro YouTube. E eu quero falar sobre cada uma delas com vocês. A primeira prática, que é a que vocês nunca, sobre hipótese alguma, devem querer fazer no canal de vocês, é a de roubar. Literalmente roubar um vídeo ou parte de um vídeo e usar esse vídeo ou parte dele ali durante a edição, colocar no meio do seu vídeo como se fosse de autoria própria. Além disso ser muito chato e muito cara de pau, isso é proibido pelas políticas e diretrizes do YouTube. Tanto é que existe até um robozinho rodando 24 horas por dia aqui na plataforma pra conseguir detectar pessoas que fazem isso, que pegam o vídeo dos outros e repostam. Semana passada, inclusive, eu recebi um e-mail do YouTube sobre copyright e o YouTube me contou que ele detectou que uma pessoa tinha simplesmente baixado um vídeo aqui do meu canal, mais especificamente o primeiro vídeo do canal, e repostado ali no canal dela, como se fosse dela ali. E já tinha uma quantidade significante ali de visualizações, de comentário, de engajamento. Então, nesse mesmo dia, eu preenchi um formulário ali pra formalizar pro YouTube que alguém, de fato, tinha roubado um vídeo meu. E não passou nem uma hora, o YouTube já removeu o vídeo da plataforma. Então, isso é muito sério mesmo, gente. É uma prática que vocês nunca devem querer fazer. A segunda prática que eu quero falar com vocês é a prática de se inspirar. Se inspirar nada mais é do que usar alguma referência sua pra criar algo novo, algo seu, algo original. Por exemplo, aqui no meu canal, eu já ensinei vocês a fazer a capa do canal igual a minha, a fazer uma vinhetinha pro vídeo de vocês igual a minha, a editar vídeos igual eu edito, a estruturar os roteiros da mesma forma que eu estruturo. Então, se vocês assistem um vídeo meu, gostam de um elemento ou de outro que vocês veem ou que eu ensino aqui no meu canal e pegam esse elemento pra replicar pro canal de vocês, vocês estarão se inspirando no meu canal. Pra mim, uma das maiores referências e autoridades pro meu nicho, que é esse nicho de falar sobre YouTube, é uma YouTuber norte-americana chamada Catherine Manning. Muitas das minhas estratégias que eu uso aqui pro meu canal, eu aprendi com ela. E eu já me inspirei muito nela aqui no meu canal. Uma ideia, gente, ela nunca é 100% original. Uma ideia sempre vai ser uma mistura, ali, das coisas que a gente viu, das coisas que a gente sentiu, das coisas que a gente aprendeu, das coisas que a gente tá vivendo, das coisas que a gente assimila. Então, se inspirar é isso. É você gostar muito de uma coisa que você viu uma pessoa que é referência pra você fazendo e recriar essa coisa ali com o seu jeitinho, dando o seu toque especial. E a terceira prática que eu quero falar com vocês é a prática de copiar. Que nada mais é do que imitar alguém ou algum vídeo, ou então reproduzir alguma coisa que tenha assinatura de outra pessoa. Tem algumas coisas que eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Quando a gente começa a aprender a fazer alguma coisa nova, qualquer coisa que seja, a maneira mais óbvia e fácil da gente aprender a fazer essa coisa é copiando. Quando a gente é criança, por exemplo, a gente aprende a falar copiando o que os nossos pais ou as pessoas que falam muito com a gente quando a gente é criança faz. Então, pra gente aprender alguma coisa, a gente normalmente passa pelas fases de olhar, observar e copiar. Se você é uma pessoa que tá começando agora a criar conteúdo e nunca teve antes uma formação sobre comunicação, pode ser que não seja tão instintivo pra você começar a filmar, a gravar, a fazer roteiro, a editar e tudo mais. E aí, uma saída pra isso é você copiar alguma pessoa que já tá fazendo isso há um tempo pra você ir conseguindo aprender esse abecedário aí do audiovisual na prática. Mas como assim, Paty? O que você tá falando pra mim? Que eu devo copiar outros criadores de conteúdo? Não, gente. Não me entendam mal, pelo amor de Deus. Não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que copiar é um exercício de humildade e de aprendizagem e que se você tá começando a entender como que esse mundo funciona, não existe nada de errado em recriar alguns vídeos do seu criador de conteúdo preferido pra você ir pegando prática e ir entendendo onde você quer mudar as coisas, que formato que você prefere pros seus vídeos e como que vai ficar toda a estrutura ali dos seus vídeos de um jeito original e que é seu. O meu ponto aqui, como eu disse no início desse vídeo, é que não existe nenhum conteúdo autêntico, mas existem diversas maneiras de a gente transformar um assunto que já existe em um conteúdo que é 100% autêntico, 100% original e 100% nosso. O que eu mais vejo hoje em dia é um copiando o outro em literalmente tudo que a pessoa faz, achando que ninguém vai perceber e que dá pra construir uma carreira inteira na internet só de cópias. Se você tem essa mentalidade, eu tô aqui pra te contar que infelizmente não é assim que a banda toca. Então se você quer começar já copiando tudo que um outro criador de conteúdo tá fazendo, porque você tá vendo que ele tá tendo sucesso e você quer ter o mesmo sucesso, então você acha que se você copiar tudo que a pessoa tá fazendo, você vai ter o mesmo sucesso, não vai dar certo, vai ser muito difícil de você conseguir ser alguém na internet. Porque primeiro que isso não é legal você simplesmente pegar e replicar o trabalho de um outro criador de conteúdo sem dar nenhum crédito pra ele nem nada. E segundo, que se você acha que é possível construir uma carreira na internet hoje com esse tanto de criador de conteúdo que já existe por aí, só de copiar outro criador de conteúdo, você vai passar a sua vida inteira vivendo na sombra de outra pessoa e você nunca vai conseguir ter a sua luz própria. Se lembre que ninguém nesse mundo é igual a você e esse é o seu super poder. Ninguém é igual a você. Eu vou repetir, ninguém é igual a você. Então pega a sua essência, pega quem você é pra transformar ela em conteúdo autêntico pra internet. Essa é a chave. Mas então, pra fechar, vamos falar sobre algumas dicas, porque eu nem gosto de dar dicas aqui no meu canal, né? Sobre como a gente pode se inspirar sem copiar. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é tenham muitas referências. E quando eu falo referências, eu não tô falando tenham muitos youtubers preferidos. Eu tô falando em todos os sentidos. Então leiam bastante livro. Livro, gente, é o que mais me dá criatividade pra criar os meus vídeos. Eu juro. Então leiam muitos livros, assistam muitas séries, filmes. Conversem com pessoas diferentes, sigam contas diferentonas do Instagram. Porque quando a gente tem muitas referências, a gente consegue pegar um elementinho aqui, outro ali, outro daqui. E aí a gente junta tudo, mistura ali no nosso caldeirãozinho de conteúdo. E aí a gente consegue criar um conteúdo autêntico, 100% original e nosso. Porque o nosso conteúdo vai ser a mistura de várias referências. E não a junção de vários elementos de uma referência só. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é pra vocês praticarem bastante a criação de conteúdo. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai entendendo do que a gente gosta. E mais a gente vai se distanciando ali das nossas referências iniciais. Então se você pratica muito, faz muitos vídeos, cria muitos posts lá pro Instagram, escreve muito pro seu blog, faz muito vídeo de TikTok, sei lá quais as redes que você tem. Você vai criando a sua carinha ali, você vai ficando mais à vontade pra criar o seu conteúdo. Você vai se sentindo livre pra ser autêntico e você vai criando ali a sua identidade, a sua marca. Uma outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é pra vocês terem bom senso. Uma coisa é você recriar um ou dois vídeos do seu criador de conteúdo preferidos e dar os devidos créditos pra esse criador de conteúdo. Outra coisa é você copiar literalmente tudo ali, ser um sanguessuga e postar esse conteúdo falando que é de autoria própria pra você ganhar todo o mérito em cima de um conteúdo que não é assinado por você. Aqui no meu canal, quando eu comecei a falar sobre esse nicho de YouTube, eu cheguei a recriar do meu jeitinho alguns vídeos da Catherine, a youtuber norte-americana que eu comentei com vocês, que é uma das minhas maiores inspirações aqui do YouTube. E eu fiz questão de escrever na descrição desses vídeos que eles foram inspirados nela. Na época, eu ainda não me sentia muito segura pra criar um conteúdo sobre um assunto que eu ainda não dominava completamente, então essa foi uma prática que fez sentido pra mim. Hoje em dia, eu não faço isso mais porque eu entendi que o meu conteúdo é infinitamente melhor quando ele parte 100% de mim ali, desde roteiro, ideia de foto pra thumbnail, como que eu gravo minhas cenas e tudo mais. Mas se vocês estiverem nesse comecinho e estiverem se sentindo um pouco inseguros da mesma forma que eu tava me sentindo quando eu comecei, Caso vocês façam isso, usem algum vídeo de algum criador de conteúdo que vocês gostam muito pra recriar um vídeo ali pro seu canal, tenha bom senso e dê os devidos créditos pra esse criador de conteúdo. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês nesse vídeo, gente. Esse é um assunto bem polêmico, então eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei nesse vídeo. Depois deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam. E não se esqueçam de deixar um like caso vocês tenham gostado e se inscrevam no meu canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau! Tchau!